Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gio, seu coach profissional do CSGO e estamos aqui para mais um conteúdo hoje trazendo a análise dele, o Ren, o Jacaré, no caso que ficou na décima sexta posição do Top 20, beleza? Rafaão, taca ali pau no Edge e a gente já volta para fazer essa análise. Bom rapaziada, antes da gente começar esse vídeo deixa eu apresentar para vocês o Crash do Force Drop. Como funciona o Crash? Basicamente ele é um multiplicador, você coloca o valorzinho aqui e você multiplica a sua skin. Isso não quer dizer que você vai pegar duas skins, mas sim que você vai multiplicar o valor dela. Normalmente eu recomendo que vocês multipliquem sempre baixinho, 1.5, 1.1, alguma coisa que você aumenta 10% do valor. Então por exemplo, se você tem uma skin de 10 reais e você aposta 1.1, você tenta multiplicar 1.1 e você ganha 1 real, ela vai para 11. Então aqui eu tenho umas skinzinhas de 10 do letinho, vou jogar aqui no 1.25, vamos ver se a gente consegue, eu anotei aqui sucesso. É basicamente isso, comprei as skinzinhas aqui no mercado de skins com o meu saldo e sucesso total. Vamos ver se a gente consegue arrancar ela aí com 1.25, ó. Beleza, temos aí, então conseguimos sair de 9 para 12, simplão. Peguei o M4 HyperBeat aqui, field tested. Como que faz para você fazer o depósito aqui e ter esse rolê? Você pode utilizar o cupom GIL na hora de fazer o seu depósito, que ele te dá 15% de bônus no seu depósito. Além de se você utilizar o CSGOIN.RU também, ele te dá mais uma margem de depósito aí de 15%, beleza? E eu vou deixar aqui na descrição também um código bônus para você inserir aqui na página do bônus o código promocional, que ele te dá 25 centavos para você conhecer o site. Sucesso, meu clã! Então é isso aí, ó, vamos ver se a gente consegue dar uma outra multiplicadinha. É que já começou, hein? Ó, então eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar multiplicar mais ainda essa M4 aqui, mais 1.25, vamos ver se rola. Temos então, então aí, ó, tem um sticker da Vitality Foil de Katavitsa e aí para você fazer a retirada da skin, simplesmente você tem que naturalmente colocar a sua URL de trade aqui, fique tranquilo que não é scan, joseira, confia. Você clica aqui em enviar e ela é enviada até o seu inventário daquele jeitão em poucos minutos, beleza? Então bora para o vídeo aí e taca-lhe pau. Bom, meu clã, se a gente começar esse vídeo, só mandar aquele grande salve para a rapaziada que apoia a gente lá no PicPay. Se você quiser ajudar financeiramente o canal do Juseira, o link está no comentário fixado. Lá é a única forma de ter aula com o Juseira, tem sorteio de skin, de análise, ter aulão mensal, tem um monte de benefício da hora. Então aproveita lá, entra no link aí se você já tem o app do PicPay e aproveita. Tem plano a partir de R$5 lá que você já ajuda muito o canal do Juseira a continuar existindo, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada, mandando daquele jeitão aqui, já estamos dentro do server-son. Aqui vamos pegar o Henrique, estamos daquele jeitão, só para colocar um somzinho um pouco mais baixo para não estourar. O parceiro está fazendo a primeira smokezinha e ele vai fazer smoke de ângulo. É smoke de ângulo e ligação, né? Essa smokezinha é bem tradicional, uma entrada bem tradicional no caso. Aqui tem a flechazinha dele, simplesmente banga alta e reta. E ele já está rotacionando o B porque o parceiro lá, o Art, no caso, dominou. A Fúria gosta muito de fazer esse tipo de jogada, né, velho? De colocar o Art para beitar algum lugar, dominar o espaço. Inicialmente, depois eles constroem alguma coisa. É sempre muito massa isso. Olha lá, o Art pegou, eles podem abrir, jogando de forma inteligente. Tentando dar o primeiro contato, né? E agora eles sabem onde está o último, mas ele não precisa se matar. Só ele jogar de forma inteligente que é sucesso. Conseguiu estreifar bem, sendo bem coerente. E é GG. Vamos ver, ó. Flechazinha para cegar a janela. Beleza. Tem aqui, né, a mira, no caso, na janela. Vai sair para não travar o parceiro. E eles fecham para evitar um possível combate meio. Retalhar, né, um possível combate meio de mid-round. Os caras vindo para cima e tudo mais. Olha, ele viu de onde veio a HL. Percebeu que tinha mais uma smoke no L. Está mirando um possível pezinho, vendo se o cara vai jogar ou não para trás desse pé. Daqui a pouco ele deve re-smocar o L. Beleza. Pegou um elemento ali. Moscando. E agora vai só juntar, né. Olha aí, a importância. Ele vai trazer aqui a smokezinha. Viu? Ali no caso, o L mantém, né, a conduta do L para o parceiro poder plantar. Daqui a pouco ele deve só realmente garantir um clear mail, alguma coisa do tipo, ó. Inteligente. Ele está ligeiro, bastante ligeiro com essa ação. Dá o contato, fecha, evita, né, se expor muito. Para não ter prejuízo. Se protegeu de uma trocação, uma possível trocação com mais de um jogador ao mesmo tempo, se garantiu tranquilo. Flashzinha para tirar a janela de novo. Molotovzinho embaixo para afastar os caras, beleza. Flashzinha do KSC ali para afastar o cara do L. Aliás, se eu não me engano, essa smokezinha que saiu errada. Essa smokezinha ficou um pouco estranha. Deixou uma brechinha ali, não deixou não? É, o Henrique fez a smokezinha um pouco torta ali. Ele mesmo se matou aqui, velho. Ele colocou a smoke muito para a direita, velho. Não fazia nenhum sentido isso. Bom, vem de AWP, vamos ver agora o meninão de AWP. Flashzinha embaixo de novo para poder passar, continuar fazendo a passagem L. E a mirona aberta para dar esse contato até o fim, né, garantindo um corte de rotação, um possível corte de rotação. A esmão começou a dissipar, ele tentou pegar um espaço dentro dela e já vai recuando. Pronto para se garantir. É, ele está só esperando o parceiro jogar. Aqui a situação azedou um pouco o round. Então tudo aqui é uma situação de reação, né. Neste momento, olha lá. Ele recuperou bem esse round aí, o Kacerata errou a... Então tá, ele flechou uma A. E eles estão voltando caverna, no caso. Então vão entrar os dois palácios. Round difícil para eles, cara. Bastante difícil. Vamos ver. Smokezinha, ele está de Eagle, Smoke, Flash, Molotov. Fez a primeira e fez a segunda sempre mais em cima, né, para evitar cegar os caras que caíram. E agora vai smocar a janela do mercado, beleza. Volto a vizinha atrás do Bomb. Para afastar o cara da sombra, acho que ele percebeu que ele errou. Ela não ficou de todo perfeita. Mas está safe. Vai recuperar uma arma melhor, o parceiro está avançado. E agora vai tirar o 2x1 lá. O Art pode fechar, que ele está garantindo junto. Então, olha lá, os caras estão tentando pressionar o Art, olha como ele está. Atiremos com calma, a longa distância, não vale a pena você dar sprayzão, né. Então é isso de novo, sabe onde está, o parceiro do L já tem uma ideia. É que ele só agradece a oportunidade de ter vivido tanto tempo. Porque aí vai ser bem difícil escapar dessa HE. Aperturinha no meio, vem smoke ali na liga e a HE dentro da liga para punir. Eles fizeram a HE muito baixa, um travou o outro, acabou errando. O certo seria fazer a HE um pouco mais em cima. Vamos ver, vem um Rambust aí no Vini. Tentando baitar os meninos e lá vem o Art de AK tentando segurar o round. Então está aí, vai dando uns pontadinhos. Já passou pulando justamente para tentar tirar a mira desse AW. Mas já não deu muito certo. Eram dois AWPs ali perto um do outro. A chance dele ganhar essas trocações era grande, velho. Era grande, porque os caras erraram muitos tiros. De perto é muito difícil acertar tiro de AWP. Então era um pouco em choque. Errar o smoke da janela e ele morreu por isso. Foi o bode expiatório. Tá bem, ele dropou uma K para o Art. E a HE já nem meia tentando punir. Ele ficou quietinho, porque ele sabia que de Glock não ia ter muita chance. E o do outro AK para tentar trazer. Sucesso. Lá vai, smokezinha a janela do respawn. Isso aí é legal. Isso aqui já entra naquela linha lá das coisas que eu estava fazendo, de anotar as play dos meninos. Ó, um passinho para frente. Jumpthrow. Flashzinha na meiuca. Pau no gato. Foi o bode expiatório de novo. Ele está sempre ficando para trás e sempre morrendo por isso. A culpa não está sendo muito dele, exatamente. Mas ele está sendo bastante punido por isso. Flashzinha para abrir de novo. E dar e forçar. Viu que veio uma granadinha do L. E já está chegando daquele jeitão. Aproximou da situação, né? Se assim não pega o ventilador. Smokezinha no chão do L para variar. Flashzinha forte. Liga. Para afastar o possível jogador de dentro. E aqui é esperar o erro dos caras. É difícil. 2x5 ainda. Bastante difícil. Então, lá vem. Acho que eu vou tirar o primeiro. O fundamento do clutch é meio padronizado, né? E tem que tirar vantagem. Se esconder de todos os lugares possíveis. Por aí vai. Belezinha. Viu o primeiro elemento. Já tenho uma ideia do segundo. Vai passar e plantar na default. Aqui ele tem uma chance um pouquinho maior de ganhar o round. Justamente por conta do fator surpresa. Aqui ele não tem muita ideia para onde ir. Ele vai ter que tirar 2x1 em uma situação onde o cara já saberia onde ele estava. Era uma situação meio delicada para ele. Mas ele trouxe um x5 de volta. Ele jogou bem. Isolando os combates. Buscando entender as últimas informações que tinham no round. Por aí vai. Esse tipo de detalhe é muito importante. Foi um clutch muito bem jogado pelo Henrique. Um clutchzinho em uma janela. Abertura para trocar tiro de novo. Lá vai ele fazendo o flash para o cacerato na janela. Eu curto essa play. Tanto o cacerato quanto o artes estão... Estavam de costas para a flash para ela poder chegar braba lá. De novo uma situação de 1v4. Muita novidade nessa aqui ele não teve muita chance. Smokezinho aonde isso aqui? Foi na passagem? Deixou uma meia e agora tem a flashzinha da veia. É isso aí. Bem jogado pelo cacerato. O suportezinho muito bem feito deles. E aquele som é mirascoso. Sucesso. Todo mundo guardou um pouquinho de dinheiro. Então é isso. Ele sobrou para fazer o suporte. Sucesso. Depois se alguém tiver mais dinheiro, dropa para ele a WP. Olha lá. O que deu eu para a WP para ele? Foi 1. Vamos ver. De noobitcair da WP. É, na realidade pegada estável, né? Ganharam o round. Belezinha. Cravou a primeira linha. Eu curto esse tipo de pegada. E agora ele está intimidando um pouco dos caras no palácio. Essa linha de intimidade também é útil para caramba, né? Porque ele coloca uma pressão e agora ele deixa os caras super em... Numa super incógnita, né? De tipo, vai ter isso mesmo, é certeza. O WP está lá mesmo e os caras não se movimentaram. Tudo isso é foda. Aqui ele tem o parceiro protegendo ele. Ele corre o risco do jungle. Aí talvez seja uma leitura, né? Talvez, tipo, não pode vir jungle mais. Se não aparecer até agora, não vai mais aparecer. E aí eles deixam o jungle rolar. Então, ó. Legal que eles estão fazendo aqui o quê? Eles estão diversificando a situação. O cara da liga vai ter que trocar aquele x1, que é o cacerato. E aqui ele só está isolando os combates, ó. Ele não está abrindo para trocar tiro. Ele está sempre na primeira linha para não se bugar, né? Ele dá tiro com o dedo do cara e agora ele está fechadinho. Ele sabe que o cara não tem para onde correr. Vai arrancar a arma do cara, que era muito importante, né? Nessa situação, porque talvez os caras possam vir com a WP. Até podem, mas é uma situação onde você consegue encaixar, às vezes, 3 rounds por conta dos caras não terem uma economia muito estável. Olha lá, o bicho ficou louco. O Cajun trouxe a WP, só ele e o Borupi compraram. Falou tal vizinha errado embaixo. Vamos ver, flashzinha no L, beleza. E vamos dar ali, é poucas ideias até o momento. A smokezinha dando um passinho para trás no L, para ela cair mais cedo. Vai passar na smoke, porque os parceiros já estão perto, sucesso. Aqui ele está fazendo meio que progressão de assalto, né? Mas é importante ele estar perto também, ó. E o tiro dele está certeiro ainda. Se o cara estivesse vivo, não estaria mais. Aqui ele só está protegendo o parceiro do L, esperando que alguém no L jogue. Beleza, essa função da WP é muito importante, muito chata também de fazer. É muito chato para o adversário lidar também. Porque ele crava os pontos onde ele tem certeza que vai aparecer alguém. Ou que possivelmente vai aparecer alguém para tentar quebrar. E isso é diferencial demais. Uma cor de janela. Flashzinha do meio no caso. De novo, crava a mira meio, esperando o possível avanço. Ele ainda tem mulotov, ele está de longe. E talvez por isso ele não tenha feito ainda para travar o meio. Lá vem controle na meiuca. Esse controle meio é um risco absurdo, né? Para você fazer sem smoke na janela. Mas eles demoraram bastante. Então é por isso que talvez eles tenham ido dessa forma. Vamos ver. Abrindo bonitinho. Parceiro pulou, ele vai ganhar a mira. Isso aí foi um aumento da WP também. E eu montou a vizinha base, sucesso. De novo, mais uma flechinha base. Para conseguir empurguerir. E ele vai abrir picando ele. Ele errou o tiro, mas era um tiro fácil. Era um tiro fácil para eles. Eles não podiam ter mostrado nessa. Ele quis esperar para ver qual é que era e não deu bom. Ali foi uma situação bastante delicada. Era difícil esse round para ele. Era bastante difícil, na real. Abertura em meio. Os caras vieram para o contato. O problema é que o herói também veio. E agora eles não tem muito o que fazer. Eles vão ter que sair rasgando os caras. Ou tentar voltar. Exatamente. Tentaram rasgar os caras voltando. Não tinha mais ninguém. Então está safe. Aqui ele está tentando só pegar uma possível informação. De um jogador caverna. Eles sabem que pode ter essa morf. Então tudo é uma questão de cuidado. Então os caras estão limpando o site da triangulação de novo. E aí tem um jogador avançado lá no meio. Que pode definir todo esse round para eles. E é esse o ponto. Então aqui a galera joga muito bem. E o Henrique basicamente faz o óbvio. Dentro das padrões dele. Aqui ele vem de USP. Simplesmente esperando o eco seco. Eu espero o eco seco dos TRs. Porque os caras não mataram ninguém. Não tiveram uma... Como posso dizer? Um plant. Alguma coisa do tipo. Isso pode ter comprometido. Então aqui ele vem de USP. Esperando o eco seco. Para fazer dinheiro para a WP. Para não gastar o banco mesmo. Então de novo. Apesar de ele não ter precisado. Ele trouxe aí a WP. Já a colete 2. Mais o kit. Sucesso total. E vamos que vamos. Minha dele na caverna suave. Ele vai ficar travado a maior parte do tempo. Nesse momento. Rola a smokezinha no bomba. Ele mola o palácio para travar. Travar o palácio. E vai buscar alguém lá da caverna. Ou do meio. Sucesso. Tem muito barulho no rato. Então está ligeiro com isso. Se adiantou na linha da caverna. Tem a visão. Um pouquinho privilegiada. Por estar em cima do Markeloff. Com isso consegue adiantar aqui. Vamos ver. Passagem L foi frustrada. Então aqui ele vai fazer uma das coisas que o Rick faz. Isso aí desde 2016. Que é uma onwayzinha no rato. É uma play aqui com uma smokezinha. Para você pescar por cima dela. Só que eu acho que a smoke ficou ruim. Porque mesmo com o X-Ray. Está muito difícil de ver os caras ali. Então ele acabou tomando despercebido. Double molo combinado na caverna. Vamos jogar um tanto quanto estranha. Um gás embaixo do mesa. Machucou bastante. O timing foi bom. A ideia de travar com o smoke. É utilizar o que o TR fez. Mostrar para eles. Que já está. Que a galera já se adaptou sobre. Então vale a pena manter a ligação smokada. Tipo. Isso é muito bom assim. Para você administrar o domínio do próprio TR. Porque talvez o TR estouraria no final da smoke. Alguma coisa do tipo. E ele está mostrando para o TR. Que não tem muito isso não. Então ele deve abrir daqui a pouquinho. Em cima de alguém. Independente dele tomar ou não. Para o Buru. Para o Cajun. Ele matou o Buru. Pelo menos. Diminuiu a vantagem. Isso é sempre um diferencial absurdo. Vamos ver. Flashzinha da meiuca. Vou ganhar atrás da Molo. E vamos ver. A forma como ele utiliza a smoke dele. Ele já está gastando o kit inteiro dele. De cara. Uma coisa que não é muito comum. No caso. Ele está meia no passagem do L. Enquanto o Art com a WP está garantindo a B. Preciso dormir um pouquinho. Talvez guys. Então o Art está garantindo a B. No caso com a WP. Ele joga de code só com uma smoke. Essa smokezinha ele deve usar para se defender de alguma forma. Não é muito comum a galera travar os lugares com smoke. A não ser para outro estilo. De novo. Ele se defendendo. Aquela parte que eu falei. Fez uma one wayzinha. Ratíssima inclusive. Top demais. Vamos ver. Entrando no prefirezinho. Não arrumou nada. Pelo menos por agora. Vai abrir de novo. Percebeu onde está o último elemento. Está fechando a posição. Para pegar uma posição de vantagem maior. Sem muito sofrimento. Inteligentíssimo aqui. Até o momento sem novidades no jogo do Henrique. Ele varia um pouco. Mas a play dele basicamente é gastar tudo para jogar de mina. H1 em cima da molotov. Excelente decisão. O time foi muito bom. Não sei se foi leitura ou se foi antitático. Mas a ideia é muito boa. Essa é uma smoke que eu sempre utilizo para defender os bombes. E eu falo muito isso para a galera também. Utilize um smoke na sua frente. Perto da fogo. Que isso amplia muito o seu leque de decisões. Tipo isso. Eu vou colocar de novo também aqui. Bom, agora a galera pode ter esse cara voltando B. Pode ter um inferno de coisas. Por isso que eles começam a ficar um pouco inquietos. Olha para as costas e tudo mais. Bom, lá vai o flash. A molotov atrasada. Então ele fecha até a molotov estourar. E ele puder abrir. Padrãozinho. Pode passar L? Pode. Então põe a mira. E é sucesso. Na primeira informação do L, ele seria o primeiro a reagir. No caso ali, tem por perto o Yuri. Que está no janelão. Que teoricamente deveria ser o primeiro. E foi o primeiro. Mas ele já estava pensando em reagir. Essa smokezinha... É uma flashzinha simples. Que ajuda a cegar muita gente. Pelo menos os caras vão. A não ser que os caras virem. É isso. Virem para a flash. Mas bem jogado até o momento. Vamos ver. Flashzinha na frente da caverna. Essa é uma flash que eu dominei muito boa. Ele vai garantir ali através do Markeloff. Porque o palácio normalmente não joga dando contato. Não nesse nível. É isso. Agora é só administrar. Que está sucesso. Smokezinha de novo. Molotov de novo. Tudo isso para travar o cara do palácio. E possibilitar que ele jogue também. Que é muito importante. Na situação de 4x2. É muito difícil de trazer de volta. A não ser que você jogue com extrema consciência. De novo. O cara do palácio jogando. O Henrique sai. De certa forma. Até que... Que vivo. Tranquilo. Mas vai aguardar mesmo assim. Vamos ver. Mais um armado sem bombas para ele. Ele vem de colete 2. É importante. Então eu já venho colocando a mirinha ali na caverna. Esse piquezinho ele é muito forte cara. Ele é muito, muito forte. Porque dificulta muito para o TR te ver. E você normalmente consegue ver o TR inteiro. Porque o TR vê metade de você ao menos. Foi stonks. Eu gosto dessa play. De novo. Colocando a mirinha na caverna. Para evitar um possível... Uma precisa de surpresa. Alguma coisa do tipo. E de novo. Posicionando a mirinha de acordo. Na hora que ele vai abrir a mirinha. Ele sempre abre sabendo o que ele está fazendo. Isso é super importante. Tipo. Ele não abre de besta. Tá ligado? Ele abre sempre muito consciente. Para onde ele está mirando. Para onde ele quer mirar. Ah. Mas a WP não tem a mirinha. Não precisa. Se você souber fazer. Não precisa. Então é um sucesso. Tentou abrir para trocar tiro. Não arrumou nada. Não está avisando ainda da caverna. Beleza. Tem smoke, flash, flash. Vamos ver como ele lida com isso. A flashinha de novo na caverna. Para dominar dentro. Dessa vez o parceiro pego. Pela própria flash. E o Henrique repensa isso. Smokezinha de novo. Ele utiliza muito esse smoke. Como defesa. Eu acho isso super importante. Também. É uma forma legal de você. Você contrair seus adversários. E sempre importante utilizar. Em momentos de perigo. No caso. Para não ficar gastando isso aleatoriamente. Só para fazer kill. Então utiliza quando realmente for necessário. Vamos ver. O jacaré errou o pulinho. Acontece. Mas ainda assim vai que vai. Porque o ar chegou pulando. Pegou uma infa. E aqui vai ser difícil para ele conseguir isso aqui. Para cima do queijo. É um queijo encravadinho. Bonitinho. Desse jeito também vai dificultar. Mas a ideia é boa. De novo. Chegar. Ganhar um espacinho. Sempre, sempre consciente. É legal. O chão ali no rato. O walkizinho na boca. Perfeita situação. Conseguiu levar um exemplo. Dois exemplos ali. Três exemplos. E o round vira uma bagunça. Eles estão quase fechando o round de uso. Foi muito pouco. O herói que respirou fundo esse round aqui. Bem jogado pelo Yuri. Flashzinha na meiuca. E tem ele. Mirinha em cima do L sempre. Garantindo que não passa L de jeito nenhum. Pelo menos vão sem a... O conhecimento dele. No caso. E veremos. Vamos lá. Pronto para trocar tiro. Abrindo de boa em cima de uma smoke. A flechezinha é boa. Essas flechas no profissional são muito boas. A galera sempre tenta fazer flechas diferentes. E aqui o Henrique não tem muito mais do que fazer. Além de jogar só o óbvio. O safe. Que é ficar tranquilo. Trocar ideia. E acertar os disparos. Cara. Uma coisa que eu gostei bastante. Ele usa muito bem o recurso dele de CT. De TR ele joga bastante o recurso dele da linha da carroça para frente. E o resto ele joga muito bem. Muito leve. Muito solto. Ele sempre segura muito a smoke dele para processo de finalização ou domínios mais importantes. Meio que como uma função de suporte AWP. Mas ele também tem momentos que ele simplesmente puxa o barco. Que ele joga realmente para ir para cima e tudo mais. Eu acho que isso é muito legal. Porque a gente vê uma maturidade do jogador como um todo. De tomar essas atitudes no momento chave. E tudo mais. Então é isso meu clã. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. E naturalmente deixa aqui nos comentários um conteúdo que você quer ver aqui. Beleza? Então é isso meu clã. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço. E até mais.